Eu avanço neste Jornal de Domingo para dar-lhe conta que Rui Semedo formalizou hoje a sua candidatura à liderança do PA e CV nas eleições diretas do dia 19, sob o lema junto para Más Cabo Verde. Rui Semedo lidera um projeto de três anos, pelo menos, até as eleições autárquicas de 2024, mas o seu manatário nacional recusa o epiteto da liderança a prazo. Rui Semedo é a única candidatura que está na corrida para a associação de Janira Ofralmada. Para as mulheres da candidatura única de Rui Semedo formalizaram nesta manhã de domingo a corrida à liderança do PA e CV nas eleições diretas internas do dia 19 do corrente. Para já, o projeto Junto para Más Cabo Verde vai permanecer à frente dos destinos do PA e CV durante três anos, pelo menos até as eleições autárquicas de 2024. Mas recusa o epíteto de transição ou liderança a prazo. Um projeto de liderança para o país e para as autarquias locais não se estabelece, deve-se construir com tempo, deve-se construir com tempo e é o que o camarada Rui Semedo pretende fazer, reforçando as bases de unidade e de coesão interna do partido, garantindo o pleno funcionamento dos órgãos e estruturas nacionais, regionais, setoriais e de base do partido e, portanto, lançando as bases essenciais para que possamos nos apresentar fortes daqui a três anos e em condições de disputar e ganhar quaisquer pleitos eleitorais. Fim do mandato, o camarada Rui Semedo fará a avaliação e decidirá como vai-se posicionar nas eleições internas daqui a três anos. Mas não é uma liderança a prazo, é uma liderança para o mandato, é uma liderança para firmar o partido, para unir o partido, para apresentar um projeto alternativo de poder, não só local, mas sobretudo nacional. O projeto Junto Pamaço Cabo Verde, liderado por Rui Semedo, quer ser inclusivo com paridade de género e representatividades da diáspora regional, geracional e das diferentes sensibilidades do PSV. Isto porque tempos difíceis, esperamos cabo-verdeanos proximamente, pelo que o PSV quer construir um novo projeto alternativo de governação do país, porque, segundo diz o maior partido da oposição, Cabo Verde não está no bom caminho. Nós temos a consciência que um partido unido e coeso apresenta-se às eleições em condições de disputá-las e de ganhá-las. Um projeto que defenda de forma intransigente os superiores interesses do país e o interesse público e os interesses dos cabo-verdeanos, não é? Portanto, que não sacrifique esses interesses no altar de outros interesses, não é? E, portanto, um projeto capaz de mobilizar não só o partido, mas os cabo-verdeanos e ganhar a confiança da maioria dos cabo-verdeanos. Nas eleições diretas do dia 19 do 40, para além do novo presidente do PSV, os militantes do maior partido da oposição vão eleger 173 delegados ao 17º Congresso do Partido da Estrela Negra a realizar-se em finais de janeiro para uma nova largada deste partido que se autodefine como da esquerda democrática.